O Inter é outro time com o Damião no campo, que marca a saída de bola, porque o Damião está mal fisicamente. Ele vem de lesão, né? Ele tem que sair jogando, matar o Cruzeiro de perda. E esse Luka joga alguma coisa ou você? Bem melhor, eu não conheço o futebol dele. Eu não lembro dele também. O Zeca, né? Ele não jogou aqui ano passado com o Santos? Sim, jogou. Joga com o Gato Fabiano. Por que não bota o Fabiano na zaga? Lá o Clássico está de novo. Eu acho que tem que botar esse Fabiano na zaga. Eu gostei desse Fabiano. É feira, né? E ele estava bem com o Molino. O Molino não jogou por que, Lacerda? Machucaram. Machucaram ele. Lá ele já tinha saído no intervalo. Lá ele não era lá com o Vitória, né? Sim. Então só tomou alguma coisa. Te incomodaram muito, Lacerda?